Graças e paz amados, hoje eu estou bem à vontade, né? Está muito calor aqui em casa, estou bem à vontade. No estudo de hoje vou falar sobre vestes, porém especificamente de bermuda, ok? Então eu não queria que isso criasse polêmica, mas que deixasse bem claro o meu posicionamento concernente a essas coisas. Já que eu tenho aí 30 anos que me converti e não mudei o meu jeito de vestir, o meu jeito de agir, desde quando me converti. Então eu quero falar aqui para pessoas que discutem, né? Só porque ele não usa, ele fica discutindo sem ter base bíblica, olhando a roupa do outro e não cumprimentando o outro, eu já vi muito acontecer isso aí. Se tiver um cara de bermuda e um outro de calça, ele cumprimenta o de calça, se for cristão no caso, cumprimento de calça e de bermuda, ele diz. E aí, irmão, beleza? Olha, é muito polêmico esse negócio. Então vamos lá. Antes de você assistir esse vídeo até o final, gostaria que você te inscrevesse, meu irmãozinho. Deixasse seu joinha para nós aí, para nos ajudar. Estamos aí com 64, 63 vídeos, né? Alguns de filmes evangélicos, alguns até bem legais, como Salvo Pela Graça. E outros filmes aí. Mas eu estou investindo bastante agora em estudo bíblico, porque muitos filmes têm direitos autorais e só alguns que a gente consegue colocar no canal. Deixe seu comentário aí no vídeo, para que a gente possa aí fazer conteúdos interessantes para vocês. Beleza ou glória? Vamos lá então. Roda a vinheta. Quero deixar bem claro aqui, queridos, que se você pertence a um ministério pentecostal ou tradicional, de tradição, né? Não tradicional liberal. Com certeza vai dizer. Primeiro vamos para a Bíblia. Ela tem as respostas. Olha só. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Aí você pode me perguntar, mas irmão, o que esse versículo tem a ver com uma bermuda? Para os pastores e líderes de igreja, o homem tem mais sensualidade que a mulher. Agora, querido, faça o teste. Digita no Google o que é sensual no homem, vai aparecer peitorais. E para a mulher, digite o que é sensual na mulher, vai aparecer bumbum, seios, boca, mulheres seminuas. Me responda uma coisa, meu querido. Quem anda mais comportado na questão de vestes na igreja, o homem ou a mulher? Quantos pastores, irmãos, já não viram peça íntimas de irmãs sentadas de mau jeito? Eu já vi. Inclusive, uma vez eu chamei um pastor para sentar na frente, para ele ver o que eu estava vendo. Por que você fez isso, pastor? Porque o pastor estava deixando o negócio rolar solto. E eu peguei e falei, ó pastor, eu vou te mostrar o que eu estou vendo, para você fazer uma reunião aí, para tirar isso. Que daqui a pouco a gurizada vai querer ficar. Só não manda aí, olhando o mistério aí. Interessante é o seguinte, que algumas irmãs fazem isso de propósito. Outras colocam a Bíblia para proteger, cobrir a nudez. Na verdade, o que deveria cobrir a nudez aí, era a fidelidade, né? Evitar essas coisas para a nudez. É, botou a Bíblia para cobrir a nudez. Só o sangue de Jesus. Qual desses gêneros Deus tem mais ilo? O homem ou a mulher? Aí entra aquele famoso versículo de Gálatas 3, 28. Quando Paulo disse, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos são iguais. E os pecados, queridos, são os mesmos. Então Deus não tem mais ilo pela mulher, nem mais ilo pelo homem. A mulher, desde 1930, 1920, ela sempre mostrou as pernas. E nunca foi pecado. Porém, hoje, o homem mostra as pernas e é pecado. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Vamos mais à frente para você entender mais ainda. Bom, queridos, primeiro Paulo diz assim, Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém as mulheres, que professam adorar a Deus. Por que Paulo está falando isso? Porque no tempo de Paulo, os cristãos estavam supervalorizando as suas vestes, as tranças, os adornos, e estavam deixando as boas obras para segundo plano. Então, o que Paulo quis dizer? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, com descrição. Eu quero que vocês estejam vestidas, irmãs, Paulo está falando, de uma forma modéstia, não mostrando as partes sensuais do corpo, que a mulher tem a parte sensual, mas que a mulher esteja vestindo de uma forma que não vai chamar a atenção de ninguém. É isso que Paulo quis dizer. Agora, concernente as tranças, o ouro e as pérolas, eu pergunto, qual crente da igreja no tempo de hoje, fraco financeiramente, tem pérola? Tranças vocês têm, um cabelo, né? Mas não era esse o grande problema. O problema estava em ficar querendo se amostrar demais. Vocês estão entendendo o mistério da coisa? O mistério da coisa? Agora, olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3, 3 e 4. A beleza de vocês não devem estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, observe que Pedro está falando das mesmas coisas que Paulo estava falando. Os dois estavam aí, no comunado, né? Os dois estavam no mesmo espírito, querido. No Novo Testamento não há nenhuma passagem específica falando sobre roupa de homem. Todavia, tem um texto na carta de Paulo aos Coríntios que diz que a mulher não pode usar cabelos curtos, assim como o homem não pode usar cabelos compridos. Embora não se saiba, com certeza, é provável que Paulo fala sobre dois sinais que na sua época eram tidos como revelação de tendências homossexuais. Porém, sobre o cabelo, vamos fazer outro vídeo depois para falar sobre isso. O que eu quero que você entenda é que, na verdade, toda essa doutrina das igrejas colocadas em regulamento interno chamado de RI é para que evitam estar exagerando e mostrando a sua nudez para os abençoados irmãos. Porém, concernente à bermuda, meus irmãos, não julgue o irmão porque ele está de bermuda, porque se eu colocar uma mulher de saia do lado de um cara de bermuda, o tamanho é o mesmo. Dando uma escrafinchada, é? Olha a palavra escrafinchada. Eu descobri um RI, um regulamento interno, de uma igreja Assembleia de Deus. Olha o que diz. Mulheres não podem usar roupas que são peculiares aos homens e vestimentas indecentes e indecorosas ou sem modéstias. Até aí tudo bem? Ele está falando exatamente o que Paulo falou. Está tranquilo. É vetado o uso exagerado de pintura e maquiagem, unhas, tatuagens e cabelos. As irmãs não devem usar cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica em 1 Coríntios 11, 6, 15. Vamos continuar. Deve ficar atento ao mau uso dos meios de comunicação, televisão, internet, rádio, telefone. Em alguns casos é proibido até mesmo a compra de aparelho de televisão. Olha, isso aí é trecho do RI da Assembleia de Deus. Ô meu Deus, o que tem atribulado a vida dos crentes, o tal do telefone, da internet, da televisão, você não tem noção. Mas o tempo passou. E nós temos que fazer o quê? Vigiar com nossos olhos. Nós temos que ter domínio próprio, né? Fruto do Espírito. Uau! Está forte a coisa, hein? A resolução diz que caberá aos pastores indicar aos fiéis sobre o que podem ver na TV. Vamos ver o seguinte aqui. Vamos, Geraldo. Deixa eu cá, Geraldo. Deixa eu aqui. Ó. Você vai ver na sua casa só um desenho, né? O outro na sua casa só vai ver isso aqui, tá? Porque, né? É, indicar. Tá bom, tá bom. Tá indicando, né? É indicar. Ó, irmão. Cuidado de escutar aquilo. Tá beleza. Não é permitido o uso de bebidas alcoólicas e embriagantes. Aí tem alguns versículos, né? Provérbios 21, 26, 31. Primeiros Coríntios e tal. Tem um monte de versículos. Tudo bem, queridos. Tudo bem. O pastor pode dizer, ó, irmão. Cuidado ali. Mas quando você vai falar essas coisas para os irmãos, velho? Pai, está mandando na minha casa, moço. Quem manda na minha casa sou eu. Então, meu querido, quer que eu te dê um conselho hoje? Não julgue as pessoas. Se você é pastor, se você é obreiro, ensina a verdade. As crissões que querem mudar de vida, que querem ser diferentes, vão ser diferentes. Agora, quem quer viver no pecado, meu filho, quem quer andar desconcertadamente, que ande desconcertadamente. Olha só, deixa eu contar uma historiezinha rápida para você. Quando eu tinha 16 anos, eu fui convidado para gravar um disco pela gravadora Continental. É, eu fui convidado. Eu tinha muitos louvores, muitas canções. Eu morava em Itapemirim, Itaoca, Itapemirim. Quando eu fui falar para o obreiro da igreja que eu congregava na época, ele disse que eu não poderia gravar um disco com aquele irmão, porque o irmão usava a bermuda, e o irmão era da igreja Batista, e eu não podia se misturar com ele, porque ele estava em pecado. Na época, eu não sabia de nada, não lia a Bíblia. Fui na ideia do irmão e até cortei meus laços de amizade com esse abençoado. Perdi a gravação. Fui gravar depois um CD, muito tempo depois. Tive a oportunidade de gravar um disco, não pude, porque essa ignorância aí me quebrou as pernas. Vocês estão entendendo? Não há diferença nenhuma entre a bermuda dele e a saia, que a sua esposa usa. Ah, tá certo. O irmão é mais santo que a sua esposa, né? Ah, então tranquilo. Se ele é mais santo que a sua esposa, ou que sua filha, ou que sua irmã, ou que a irmã da igreja, ah, então aí não vou discutir mais sobre o assunto. Deixa eu falar bem quietinho no seu ouvido aqui. Vou olhar bem nos seus olhos. Olha o tamanho do dói. Se inscreva no canal, Vasco. Preciso chegar aí assim com o meu inscrito rapidão aí pra... Mistério acontecer. Se você tá assistindo aí, assistiu até o final, gostou, se inscreve aí pra me ajudar. Tá certo? Um grande abraço, meu amado. Tem muitos vídeos bons aí no canal, beleza? Ó. Eu também tenho medo.